E aí, Monster Universe é um game de ação e aventura de mundo aberto que acaba de ser lançado e já tem a nota de 8.1 na TapTap. O jogo mistura uma pegada de Pokémon com Digimon, onde você evolui seus bichinhos enquanto explora o mundo muito colorido do game. O link do jogo vai estar na descrição, se você quiser dar uma conferida, se inscreve e valeu! Tchau!